Depois de muitos e muitos e muitos e muitos e muitos tempos, estamos aqui de volta. Você estava com saudade dele ou não estava não? Nem eu. Nem eu, Lucinho. E aí, velho? Beleza. Estamos de volta. Estamos juntos. Mais uma vez. Plantação da Guimarães Motos, sempre frondosa. Aí, ó, tem moto pra caramba. Agora tem mais moto zero, né, Lucinho? É, a gente deu uma rodada aí com as motos usadas que a gente tinha, estava com o estoque bom. Inclusive, 750, a gente estava com as 5, 750 aqui. Em menos de 20 dias, a gente conseguiu botar tudo pra fazer. Tá girando muita moto de alta cilindrada? Motos usadas, tá. Moto semi-nova, apesar de ter subido um pouco de valor por causa da consequência da subida das novas, né, da zero. Mas as semi-novas estão bem procuradas. Mas tá bonito, a plantação tá bonita, viu, galera? E olha só, vamos começar por essa monstruosidade aqui? A nova aí, a G3. Essa é pra comprar pão. Tá aí, ó, galera. Essa vai sair quentinha. Moto pra comprar pão. Tá bom pra você aí, ó, quer comprar pão quentinho, o pão não esfriar. Hein, Maurício? Não pode falar seu nome, né, Maurício? Pode não, não pode, né? Aí, você quer comprar um pão quentinho, um pão vai chegar quente, não esfria. A melhor moto, mais prática pra você ir na padaria e voltar e comprar um pão. Lucinho, manda ver aí. 2023, modelo? É, ela é 2022 fabricação, 2023 modelo. É a nova Rayabusa geração 3, que a gente chama, né? Temos essa cor prata, fosca, com vermelho bordô. Temos preta com os detalhes dourados e temos ela toda branca com os detalhes azul marinho. Não sei se vocês lembram de uma Sred 1000 também que vinha com esse detalhe. Era branca com os detalhes azul marinho também. Sim, lembro. Ela vem com essa mesma tonalidade também, é porque eu não tenho uma branca aqui pra lhe mostrar. Cara, ficou lindo, olha. Tem até a preta ali atrás pra você filmar depois. É, vou mostrar depois. Ela vem com quick shift, vem com a leitura, por exemplo, a bengala dianteira, as bengalas, né, no caso, o amortecimento dela, teve uma modificação das bengalas, inclusive das pressões, né, do nível de pressões. Então, ela tá tendo uma leitura muito melhor do asfalto. Então, você tem uma leitura mais limpa, você não sente mais aquele impacto mais forte, mais seco na direção. Então, tá bem macia, ela tá bem gostosa de pilotar. Frenagem também, a pinça de freio Brembo nova, do modelo novo, já é outro estilo, já é outra pinça, tem mais detalhada, ela tem uma pegada melhor. O ABS ajuda muito na frenagem dessa moto e no equilíbrio dela também. Ela vem com ABS, controle de tração, controle de potência, né, e... Essa tecnologia embarcada, né, que veio já nessa moto, nesse segmento agora da G3. É, o controle de potência é aqueles mapas, né, os mapas de potência. Isso, o controle de potência, exatamente. Aí, uma galera que pilota mais, que tem mais experiência, o pessoal nem utiliza mais esse controle de potência. Só se eles forem imprimir uma velocidade muito maior, aí eles têm como fazer essa regulagem aí do controle de potência. Cara, e é uma moto que você vai deitado, gente. Isso é um sofazão, porque quem acha que essa moto é desconfortável, tá muito enganado. Essa moto você vai deitado, né? Ela, na verdade, ela é um pouco desconfortável dentro da cidade, tá? Ah, sim, sim. A galera diz a rodada da cidade que realmente é uma moto grande, é uma moto de pista, é uma moto que... Você vê o entreiço dela mais longo, entendeu? Inclusive, ela tem um banco do carona, né? Pra muitos não pensarem que é só um monoposto, mas ela tem um banco do carona também. E é uma moto que na estrada é maravilhosa, cara. É, o que eu quis dizer, meu erro foi esse, ainda bem que você me corrigiu, é que ela é muito confortável pra viagem, é que você vai deitado, cara. Exatamente, ela é fantástica pra viagem, é confortável. Não pensem em vocês, porque ela tem uma posição mais agressiva de esportiva, que ela não se torna confortável. Como eu lhe disse, quando ela tem o trecho mais longo, então ela tem um tamanho maior da moto, então ela lhe dá um conforto maior, ela lhe passa. Ela, por exemplo, não é como uma Sred 1000, que é mais curtinha, você fica mais compacto na Sred 1000. Mais leve também, né? Mais leve, mas em contrapartida você tem uma posição de pilotagem muito mais agressiva, que é uma pilotagem de competição, praticamente. Quanto é que tá essa beldade aqui, sonho de muita gente? A G3, a gente tá trabalhando com o preço do site, né? Que é 125,500 mais o frete de fábrica. Quer dizer, perdão, 124,500 mais o frete de fábrica, ela fica por 126,500. 126,500 com tudo? Com tudo, já com frete de fábrica. E como é que é a forma de pagamento aqui? Nós estamos trabalhando com o consórcio, estamos trabalhando com financiamento, estamos trabalhando com carta de crédito também, a gente aceita carta de crédito de bancos, de outras concessionárias também. Divide no cartão? E no cartão de crédito também. Agora, no cartão de crédito você tem que ter um limite alto, bastante alto, mas a gente faz a divisão até 18 vezes com o juros da máquina. Dá pra dividir a moto toda no cartão? Toda, 100%. É só ter o limite. Sim, é só ter o limite. Pronto. Pedir autorização no cartão, porque é um valor muito alto. Mas quem quiser dividir parte, pode dividir até em mais de dois cartões também, não tem problema nenhum. Eu sempre falo essas coisas, porque tem gente que acha que não é impossível, não é não, tá gente? Não, de jeito algum. Pelo contrário, é até mais facilitado, porque o cara ganha milha, o cara ganha milhaje e não é alienado o bem, você não vai pagar por isso também, até no emplacamento você não paga alienação, porque o Detran cobra também, né? Os juros é bem mais suave do que o financiamento bancário. E isso serve pra qualquer moto aqui, né? Qualquer uma usada a zero quilômetro, qualquer uma. Então vamos deixar claro aqui, gente, dá pra pagar no cartão de crédito. E uma coisa que até me surpreendi, é que você deixou claro uma vez, e o Jura também, agora nessa última vez que eu vim pra cá semana passada, que dá pra dividir as motos totalmente no cartão. 100%. 100%. Poucas empresas fazem isso, tá? É difícil. Geralmente eles pedem uma entrada. A gente comenta sobre a entrada pra facilitar pro cliente, né? Pra diminuir o valor da prestação. Mas se o cliente não tiver a grana, tiver um cartão com limite bom, tem que, lembrando que tem que pedir autorização ao cartão, gente, antes de vir pra loja, geralmente quem não tá acostumado, habituado a passar o cartão com valores altos, tem que pedir autorização ao cartão, a bandeira do cartão. Porque se não chega aqui, não consegue passar o cartão. Entendeu? Tem que fazer essa liberação antes, depois é só vir pra cá. Não tem problema. A gente bota 100% no cartão de crédito. Vai entrar uns juros? Vai. Vai entrar uns juros, mas é muito melhor do que o financiamento, muito melhor do que o consórcio. Muito mesmo. É. A diferença é grande. É grande. Vamos lá. Por isso que eu tô fazendo assim, botando amplo, pra as pessoas entenderem que são todas as motos, tá? Da Guimarães. Você pode dividir totalmente no cartão. Nova, usada. A moto, ela sai já no teu nome. Ela não sai ali em nada. É. A gente faz, geralmente. Bom, vamos lá. Moto zero, quilômetro, você pode emplacar sua motocicleta com seu despachante ou você mesmo fazer, que hoje em dia tá até fácil de fazer. As motos semi-novas, aí sim, só podem sair da loja com o processo de transferência feito aqui através do despachante da empresa, que faz o serviço pra gente. Entendeu? Porque aí é uma questão de responsabilidade. Claro. Por exemplo, você deixa a sua moto aqui pra vender, eu não vou liberar a moto pro cara rodar em seu nome. Claro. Ela vai ter que estar com o processo já iniciado pelo nosso despachante e dar entrada no Detran. E o legal é isso, taxa de juros menor, você ganha crédito, às vezes cashback no cartão, dependendo da modalidade. É, depende aí do contrato seu com o cartão. Vai ser um cashback ou ganhar milhagem, né? E o pessoal aproveita muito. E também a importância de sair, quando a moto é zero, sair já no teu nome sem estar alienado. Ah, vai sair tudo direitinho. Vai sair na nota fiscal, sem alienação do bem. Bem legal. Tudo tranquilo. Vamos comprar essa aqui, porque o Jura falou que essa aqui tem jogo, hein? É, essa aí é as Red Mil, certo? Essa moto é 2021, 2022. Ela não é 22,003 ainda. Nós fizemos um pedido porque tinha na fábrica disponível. Então, resolvemos trazer ela. Ela hoje tá por 119,900, mas venha pra cá pra loja que a gente senta e conversa. Tem jogo. Galera, ó, seguinte. Não envia pro Brasil todo, mas ó, você que tá em qualquer lugar do Brasil, venha pra cá. Pode vir fechar, não tem problema nenhum. Venha pra cá, venha buscar essa beldade aqui, porque é o seguinte, eu duvido que ele consiga, no Brasil, um preço melhor do que essa moto. Não, pode vir. A gente vai conseguir um preço bem melhor. Esse é o preço de tabela que a gente tá utilizando, tá? 119,900 é o preço de tabela que a gente utiliza. Mas tem jogo. Tem jogo, a gente senta e conversa. E essa moto a gente quer vender, galera. E essa, Chico, essa aí é a RR, tá? Ela é a top. Não tá vindo mais a de entrada, então tá vindo só a top, que é a mais completa. Então você, daqui de Salvador, região metropolitana, beleza. Mas você que tá me assistindo, que é do Brasil todo, essa moto não será enviada pra você. Você vai ter que vir buscar ou conseguir uma transportadora pra pegar essa moto. Agora, deixa eu falar um negócio, Chico. Detalhe, tá? O pessoal dos outros estados do Brasil, nós só podemos faturar a motocicleta pra o estado da Bahia, tá? Isso significa que você pode até vir comprar a moto, a gente bota até no endereço daqui da empresa e chegando no seu estado, você transfere pra seu estado, entendeu? Porque, na verdade, a gente não pode tirar a nota fiscal pra outro estado porque é invasão. Eles consideram como invasão de domínios, né? Então a gente não pode fazer isso. É importante a gente deixar tudo isso claro, tá? Mas como eu tenho inscrito o Brasil inteiro e isso é uma oportunidade, você tem a motocicleta. Claro, mas aí faz como eu tô dizendo. A gente pode faturar no endereço da empresa, tá? Você chegando no seu estado, você só faz a transferência de localidade, de moradia. Você vai ter que emplacar a moto aqui na Bahia, que por sinal é um dos estados mais baratos que tem no emplacamento. Se você ver o Brasil todo aí, são poucos estados que tem o emplacamento do valor daqui do Salvador, daqui da Bahia, no caso, tá? E aí chegando no seu estado, você, no seu estado de origem, você pode trocar, fazer a transferência pra seu endereço. Show de bola. Tá, então 119... 119,900. E tem jogo. Tem. Tem conversa. Vamos lá. O que que tem essa moto? Rapidamente, só pra gente... Ela vem com um sistema de controle de tração, controle de potência, mapeamento de 10 controles de tração, certo? Ela tem um controle de potência em três versões, tá? Amortecimento pressurizado a nitrogênio, certo? É... Essa moto também, ela tá vindo já com kick shift também, tá? Ela vem com uma tecnologia embarcada muito boa também. Muito legal. Vamos voar aqui. Vamos pra... Vamos pras pequenininhas, depois a gente vai pra ver se estão... E pra DKzinha aqui. Aí a DK 150. Gente, tem muita gente ligando pra gente aí, porque tá chegando a DK 160. Tá achando que vai sair de linha, né? Tá achando que vai sair de linha. Não vai sair de linha. Eles estão permanecendo com a DK 150. Pelo menos foi a informação que nós tivemos da fábrica. Está chegando a DK 160, tá? Vai ter algumas modificações aí de questão de design. É muito parecida, mas tem uma mudançazinha de design. A gente tá recebendo essas motos daqui a uns 10 dias no máximo. A média de preço, o pessoal tá me perguntando, e a gente ainda não tem o preço fixado ainda, mas ela vai ficar na faixa mais ou menos de R$17,500. E essa aí tá quanto? A DK FI 150, ela tá por R$15,700. Então aí já são dois paus, né, velho? Dois mil e diferenças. Dois mil e diferenças. Faz uma diferença, né? Faz uma diferença, sim. Bastante. Nós temos agora aqui também, estamos fazendo uma promoção até dia 15. Estamos até perto, porque você voltou hoje a filmar, Chico, mas a gente já estava fazendo uma promoção com elas. A DK carburada, por exemplo, ela tá R$14,700. A gente tá fazendo uma bonificação. A gente tá dando desconto dessa moto. Caramba. Ela tá saindo por R$13,700. A gente tá fazendo uma promoção. Pra queimar estoque mesmo. Pra queimar mesmo estoque. Porque eu tô com estoque aqui, a gente tá queimando estoque da DK. Shopper Road também, eu ainda tenho 2021, 2022. A Shopper Road eu tô dando um desconto ainda maior. Vamos voltar. Lembra quando você ficou com a DKzinha? Pô, lembro. Que você, a DK carburada, vamos voltar pra aquela história? Quanto foi que você fez na época? Cara, eu tava marcando 43, pô. Então, foi isso. Ela tava fazendo 43. E tem vídeo aqui no canal, a gente batendo papo sobre isso, já de anos. Tem sim, tem sim. A galera que pode procurar o review aí, vai ver. Então, assim, o pessoal que acha, ah, velho, carburada, pô... Gente, o que ocorre com a carburada? Na verdade, não é a moto, nem é o carburador que vai lhe dar problema. Nossa gasolina, infelizmente, não tem a qualidade devida que ela tem que ter. Entendeu? Então, a moto carburada, qualquer uma, independente da marca, não é a nossa só não. Isso é independente da marca. Qualquer moto carburada. Caso você deixe parada por mais de 30 dias, o que pode ocorrer, não é que vai ocorrer. Pode ocorrer que crie uma crosta no próprio carburador e suja, entope. Aí você tem que fazer a limpeza do carburador. Entendeu? Mas isso é por causa da qualidade da nossa gasolina. O que eu falo muito e que faço muito pra meus clientes aqui, quando eu vendo uma moto carburada, eu explico a eles que nesse tipo de motocicleta existe uma válvula de combustível. Quando você vai viajar e passar 20, 30, 40 dias fora, você fecha a válvula de combustível, deixa a moto funcionando até ela estancar. Quando ela parar de funcionar, você só desliga na chave e vai embora. É que a gente é velho, a gente sabe dessas manhas lá das motos. Não precisa divulgar essas coisas. As motos velhas, Vibó. Gente, a gente que é lá das antigas, a gente fazia isso. Quando era final de semana que não rodava, geralmente rodava, né? Mas quando deixava a moto parada há muito tempo, a gente fechava a válvula de combustível e largava a moto lá até morrer. Não tem problema nenhum. Voltar é só abrir a válvula, bater na chave e ela vai pegar. Não vai ter problema nenhum. Entendeu? Quem tinha CB400, 450, sabe muito disso. Tem muito isso. E a Tenerife, eu te disse, que era dois lados. Você tinha que fechar dois lados. Vamos para as lembranças. E é isso, cara. Moto carburada, tudo bem, não é melhor do que uma moto injetada. Mas também não é uma coisa terrível. Não é um bicho de 7 cabezas. E assim, a diferença de preço chega a mais de 3 mil reais? Agora a gente está dando esse desconto na ADK carburada. Está com a diferença de mil reais para o modelo, para o valor antigo, né? Que era 14,700 e a gente estava vendendo para o 13,700. E aí ela fica numa distância de 2 mil reais para a injetada. Que é 15,700. É porque eu estou já comparando com a ADK 160. A ADK 160 vai chegar para outro valor. Vai chegar a 2 mil a mais ainda. Então vai ficar uma diferença de 4 mil reais. Então vale a pena. A moto, inclusive, carburada, ela tem uma disposição diferente da moto que já são anetrônica. A carburada geralmente é um pouco mais forte. Ela tem uma saída um pouco mais arisca do que qualquer moto carburada, gente. Eu não estou falando só da nossa moto, não. Mas a estrutura é a mesma, né? A estrutura é a mesma. A base é a mesma. A única coisa que muda é a alimentação. E, ó, poenel completo, marcador de marcha, marcador de combustível, RPM. Gente, esse poenel aqui é completíssimo. Tem trip, trip A e B. Você pode marcar a distância de um lugar para o outro. Marcar quantas quilometrais que a sua moto está fazendo. A moto é linda. Olha só. Ó, Yamaha. Tem que aprender, hein, Yamaha? Né? A Yamaha tem que aprender, cara. Até hoje os caras não aprenderam a fazer um bocal de tanque. Ele podia fazer isso aí. É um facilitador até de venda. Uma coisinha. Uma besteira dessa. Uma bobagem, né, cara? Uma besteira dessa. Uma bobagem aí, ó. Ó, gente, aí, ó. Muita gente acha que não, mas ajuda muito. E essa moto já tem. Então, é uma moto que tem freio combinado, não é isso? Exatamente. Freio CBS, que é combinado. Você freia o dianteiro, 70 dianteiro, 30 traseiro. Freio não somente o traseiro, 70 de traseiro, 30 dianteiro. E tá saindo muito pra trabalho? Tá. O pessoal tá pegando muito. Você pode, ó, o que você tá rodando na rua, você que anda na rua. Qual o feedback? Sim. Qual o feedback? Eu quero saber de você. Eu sei que o feedback é muito positivo da galera que tem em DK. O que o pessoal me fala muito. Moto econômica macia, principalmente pessoas que rodam em mototáxi. As pessoas que pegam o mototáxi, eles dão um feedback pra gente que até os próprios clientes deles gostam, porque a moto é mais macia, não é dura. Entendeu? Você tem uma moto diferenciada. Uma moto que não é avisada pra roubo. Exato. Seguro mais barato. Seguro mais em conta. É uma moto que vale satisfazer. Certo? Não são motos pra correr, gente. Não são motos que rodam em velocidade altíssima. É, não tem a mesma potência da concorrente, tá, gente? Mas são motos econômicas. De uma Honda, de uma Yamaha, não vai ter, tá? Manutenção em conta. Não é nada muito caro. Então você já encontra todas as peças na internet também. Aqui com a gente também, mas com a internet também você encontra. Que é um facilitador também pras compras. Se bem que, deixa eu me corrigir, ela tá com a mesma potência da Factor 150. É da FZ15, né? É. Nesse motor 150 é a mesma potência. Só que ela acaba sendo um pouquinho mais fraca. Mas é uma moto que é pra trabalhar, galera. Trabalhar, tá? Se você é piloto, você vai pra pista. É, exatamente. Quem quer alta velocidade, pode vir aqui e adquirir umas Red Bulls. Paga cenzão. Então não tem problema. A gente tem motos pra todos os gostos. Você quer ir pra qual agora? Quer voltar pra cá? Vamos por aqui pelo meio que tem essas duas Rayabusa seminovas. E aí? Coisa linda. Essa eu vou comprar pão, hein? Vou escolher uma das duas aqui pra comprar pão. Imagina, 2018, 2019, 6.800 km rodado. O ex-proprietário dessa moto comprou a geração 3. Ele que me passou as dicas da G3 e disse que a moto é fantástica, que é totalmente diferente da antiga. Eu me tremo, velho. Porque isso aqui é uma moto pra comprar pão, gente. Eu teria uma desgrama dessa, velho. Ô, meu Deus. Mas cadê o dinheiro, gente? Cadê o dinheiro pra comprar uma maravilha dessa? Novinha. Nova, 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 nova. Ainda tem uma série de equipamentos. 6.800 km rodando. 6.800 km rodando. Que ano é? Ela é 2018 e 2019. É, eu acho que o cara não andou na época da pandemia, né? Deixou pra não andar na pandemia. Mas tá super bem cuidada. Parabéns aí ao antigo dono que cuidou com muito carinho e colocou acessórios, viu? É, com certeza. E vai acompanhando os acessórios, o escapamento original também. Peraí, fala aqui quanto é que é, vai. Essa aqui tá pra 70 mil. Eita, zorra. Tá toda equipada, galera. Tá meio poeirada um pouquinho aí. Sim, normal, normal. Normal, olha aí, gente. Eita, zorra. Eita, o Chico. Dois pneus novos. Aí, aí, aí. Aí é só transferir e rodar. 6.000 km. Tá bom. Jura virou pra mim e fez assim. Não quer levar essa não, Chico? Eu fiz, ô, Jura, eu tô velho. Não dá, não. Com a lua velha não vai aguentar, não. Com a lua velha, eu tô velho pra ficar. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, não, porque não dá, virou busca. Agora, essa aqui sempre foi meu sonho. Então, é uma Rayabusa branca. Essa aí, ela é uma, vamos dizer aí, uma mosca branca. É uma motocicleta 2011, 2012, de um cliente nosso que deixou aqui em consignação pra vender. Essa moto só tem 3.060 km rodados originais. É, na verdade, ele trabalha num, ele tem um, ele é um promotor, entendeu? Então, ele trabalha numa área que é muito complicada pra você parar pra rodar de moto, que não deixa de ser um hobby. Você tem uma moto que não deixa de ser um hobby. Quanto? 3.000? 3.060 km rodados originais. Você tem taca? Inclusive, nós fizemos uma revisão nela, a gente fez a limpeza do corpo de injeção dela, tudo que ela tava parada, realmente. 2011. 2011, modelo 12. Tá quanto essa aqui, Luciano? Essa moto tá pra 47.000. Sério? 47. Sério mesmo? Exato. Ai, 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 ai. Eu vi uma moto dessa, zerada, 47.000 reais. Rapaz, sério mesmo? Eu vou falar com você depois. Não, não vou, não, você tá doido. Não, eu vou, não, não vou não. Vou nada, viu, gente? Gente, você tá doido, velho. Eu queria a branca, velho. Eu queria uma rabuzada branca. Você tá novinha, né? Gente, olha isso aqui, velho. Tá nova. Você tá doido, velho. Você tá doido. Escapamento, né? É, ela tá com o Yoshimura, tem o original guardado. O original dela tá até com uns pinhicadinhos que ele não soube guardar. Tem ABS, né? Completinha, né? É, ABS, controle de potência. É, não é, a... ABS independente, desgasteci de passagem. Não mudou muita coisa dessa pra essa. Essa aqui que vem com esse... Deixa eu lhe pedir desculpa. Essa 2011, 2012, ainda não vinha com ABS. Só controle de potência. A de cá, a 2011, a partir de 2015, que ela tá começando a vir com ABS. Tá, então essa não tem ABS, essa aqui tem ABS. É, essa aí tem ABS. Gente, olha que maravilha isso aqui. Mas tá muito nova essa moto. É, eu vou comprar pão com a das duas, provavelmente com essa aqui. Essa aqui não. Tá muito novinha. Você tá doido. Aí a dourada, essa tá linda, cara. Eu prefiro a cinza com vermelho. Na verdade não chega nem ser um dourado, é um bronze, né? É um bronze, é. Cento e... Cento e vinte e seis e quinhentos. Cara, é uma moto que eu teria. Se eu tivesse dinheiro sobrando, eu teria mesmo. Cara, se eu lhe disser a você, o que tem de Rayabusa aqui na Bahia... E as pessoas... Tem, tem uma galera que gosta muito. Não comenta, fala, ah, não tem Rayabusa, o pessoal não anda. O pessoal não anda, mas tem, tem. Tem, tem. Tem a galera que só roda fim de semana. Tem bastante Rayabusa. Tem mesmo. Tem bastante Rayabusa. Eu sei que a gente fez um alinhamento uma vez lá no Farol da Barra, deu pra lá de cento e tantas Rayabusas. E essa cor tá linda, tá linda, ficou linda. Ela tem um monoposto, né? Tem um monoposto, ela acompanha o monoposto com ela. Tá. A gente deixou um com o banco e deixou outro com o monoposto, só pra gente passar pros clientes. Vamos lá. Vamos pra... Pra clássica, né? Ó, aí vem... Campeã de... É campeã de vendas? Ou perdeu o posto? A Shoper Road, ela tá perdendo um pouco do posto pra DK, viu? É mesmo? Foi campeã de vendas por muito tempo, né? Foi sim, durante um bom tempo. E aí, eu ainda tenho aqui na casa 2021, 22. Tenho quatro unidades. Um preço antigo? Rapaz, ó, ela tá 14,700. Eu tô fazendo nessa moto 13 e 200. 2021. 2021, modelo 22. E lembrando, todas são carburadas. Todas são carburadas. A Shoper Road, todas são carburadas. O freio, a disco na roda traseira. É, freio a disco na dianteira e traseira. CBS também, que é o freio combinado. Ela vem com um painel analógico, só que é um painel completo também. Marcador de marcha, marcador de combustível, conta giros, odômetro parcial e total. Então, ela é completa de apartida elétrica. Agora, não teve mudança nenhuma, né? De um ano pra outro. Não, não. Geralmente, motocusto, eles permanecem. Motocusto, eles demoram um pouco mais de fazer uma mudança no modelo. Sim. Porque implica uma mudança um pouco mais radical, porque você não pode mexer muito no acústulo. O acústulo é uma moto retrô. É uma moto que, pra lidar com aquele ar, aquele retrô, né? Então, ela não tem muita modificação a fazer. O que pode ser feito é equipar a moto. Sim. Essa aqui mesmo, a gente botou um separador de alfoge, pra os clientes verem. Tá zero, mas tá com separador de alfoge também. Entendeu? Pode botar um sissibar, pode botar uma mura. Essa moto é incrível pra customizar, cara. Agora, me fala... Eu vejo vários pessoal transformando em Café Rei. Sim. É uma moto excelente pra customização, pra trabalho também. Exato. Pra quem tá iniciando, é perfeita. É uma moto leve, não é uma moto pesada. Exatamente. Pra você que tá começando, essa moto é perfeita. Tanto essa quanto a ADK. A ADK. Agora, me fala dessa 2021. Essa 2021, 2022, é a mesma moto da 22, 23. Não muda nada. Só o ano de fabricação. A gente tá fazendo essa promoção de R$ 1.500,00 de bonificação. Ou seja, de R$ 1.400,00 a R$ 1.700,00, ela tá caindo pra R$ 1.300,00 e R$ 1.200,00. R$ 1.300,00 a 2021. E a 2022? R$ 1.400,00 e R$ 1.700,00. Aí eu dou a bonificação de R$ 1.000,00 também. Caramba. Mas na 2022? 2022 também. 22, 23, eu dou a bonificação de R$ 1.000,00. Na 21, 22, R$ 1.500,00. Tá bom o negócio, hein? Divide no cartão. Qual é a moto completa, com qualidade, com... Durável. É, com boqueta, que eu boto a mão no fogo. Durabilidade de motorização da motocicleta, com furto, não é visada pra roubo. Qual é a motocicleta que você vai encontrar com corrente dessa completa, diga-se de passagem, que ela é completa, nesse valor de R$ 1.300,00? Você não acha? Não acha, não. Não acha. Verdade. Você não acha? Com a confiabilidade que tem essa motocicleta. Lembrando, gente, todas as motos da Rodeo e Suzuki têm dois anos de garantia, tá? A garantia foi estendida, dois anos de garantia, e são motores super confiáveis, tá? E... Caramba, eu gostei do preço. Tá legal, muito bom. Tá legal mesmo. Tá muito bom esse preço. Tá legal. E divide no cartão. 100%. Caramba. Ali atrás a gente tem a NK 150. Vamos lá, vamos lá. Depois a gente volta aqui pra Mastermaster. É nosso carro da Trail, né? Nosso modelo da Trail, né? Vamos dizer assim. Eu quero ter uma surpresa com o preço. Mas antes me fala dessa motocicleta que me surpreendeu positivamente quando foi lançada pela Raul Ju, pela JTZ, e eu bati palmas. A única coisa que eu não gostei foi o freio atombone na roda traseira. É, eu acho que eles já deveriam vir com um freio a disco também na traseira. Mas não desqualifica a excelência do freio ABS na roda dianteira. E essa moto matou a Paulo, senhor. Pra quem precisa trabalhar, principalmente pelos acessórios, cara. Aqui em Salvador, propriamente dito, a cidade tá até melhorando. Então a gente tá vendo muito canteiro de obra aí, a cidade melhorando. Não tô falando nem política não, né, gente? Sim, sim. É verdade. É porque às vezes a gente pega um canto da nossa cidade, que em vez de eles consertarem, eles remendam. E aqui pra gente, a gente sabe, cada remendo que eles fazem é uma lombada. Não é um remendo. Bom, eles fazem uma lombada, fazem tipo um... Não é um... Como é que você diz? Uma rampa. Uma rampa. Porque aqui é, você tem que andar. E essa moto pra ela ser mais alta, tem um curso maior de amortecimento. Então você tem uma moto mais de qualidade, uma moto mais resistente, uma moto mais confortável pra você rodar no dia a dia. Ela vem com ABS na dianteira, partida elétrica, painel LCD completo. Completo. Ela vem com a tomadazinha USB pra você que trabalha com o celular. Então, ó galera. Então é só botar um suporte. É só botar um suporte, já tá na mão, ó. Tá na mão. E essa moto aqui, eu vou testar, tá em breve, tá gente? Vou testar sim essa moto. A gente tá ligando, a Guimarães tá até com um ali ligado. Mas ele vai emplacar ainda a moto pra fazer o teste de ride. Então, vai ter teste aqui dessa moto. Vocês que estão curiosos pra saber a minha opinião. E olha o acabamento. Eu vou ser bem sincero, ainda também não pilotei ela não. Seu Guimarães foi pra casa com a dele. E ele gostou. Ele gostou muito da motocicleta. Olha o acabamento. Ela tem um... Olha o acabamento. Gente, olha o acabamento da moto. Vocês que estão aí, que vêm aqui, são todos aí participantes do... Olha o acabamento, galera. Deixa eu falar pra vocês. Vocês falam da marca How Joy, é porque ninguém conhece e tal. Essa marca How Joy, ela produz as motos da Suzuki de baixa cilindrada há 15 ou 17 anos, mais ou menos isso. Acho que tem mais tempo, viu? Acho que eram 17 anos ou 18 anos nessa faixa. Ela que produz as motos da Suzuki até 300 cilindradas pro mundo inteiro, gente. Então, a qualidade é a mesma. O acabamento é o mesmo. Certo? Motorização a mesma da Suzuki. Tá? Então, são motos super confiáveis. Aí, olha o Yamaha. Aprende aí, ó. E, ó. Outra coisa legal, ó. Ó. É, ele não é rígido demais, porque senão ele parte com facilidade. Exatamente. E tem que ser assim mesmo, ó. Tá vendo, ó. Moto que vai vibrar, que vai pular. Exato. E a branca. Eu gostei da branca. Principalmente pra você que vai trabalhar. A branca é legal também. Frotistas. Aí, ó. Quanto é que tá essa moto? Bom, Chico. Essa moto tá 18,900. Ela o preço à vista. Vamos pra cá que tá uma ventania. Bora. 18,900? 18,900 o preço dela. Tá à vista. A gente também tá fazendo uma bonificação pra ela. Aí, eu gostei. Essa moto cai pra 17,400. Aí, eu gostei. Agora, qual é a moto que você vai encontrar uma qualidade dessa com esse valor? Qualquer treio que você venha aí tá acima de 20. Você me surpreende agora, porque eu tava esperando que vocês iam pedir os 18,900. E 900. Isso. Então, tem... A gente tá... O preço dela tá bela é 18,900. A gente tá fazendo uma promoção que vai durar até dia 15 agora do mês 10. Agora que se estenda, cara. Aí, a gente vai depender da fábrica. Se eles nos ajudarem, a gente estende também. Entendeu? E o desconto de quanto? De 1.500 e quanto? Rapaz, aí fica 17,400. Exato. A moto tá... Gente, a moto, ela é completa. Gente, o detalhe, viu? Eu tenho essas motos todas pra pronta entrega. Você não vai ficar esperando dois, três, um mês pra receber a moto, não. É vir aqui, fechar negócio. No outro dia, se não for emplacar aqui com a gente, no outro dia você tá com sua moto na mão. E, ó, você que quer trabalhar, você que tá buscando a moto pra trabalhar, você pode vir pra cá, pegar sua moto, a pronta entrega, dividir no cartão, dar a entrada, divide no cartão, a moto já sai no seu nome. Exatamente. E a melhor coisa que você faz, financiamento também, por favor... Consórcio também, a gente trabalha. Por favor, pesquise, veja. Não vá somente pela nossa crítica. No caso, eu vou até colocar minha crítica, que é do freio a tambor na roda traseira. É uma crítica? É. É um pênalti? É. Mas essa moto, ela tem ABS, ABS, salva a vida, galera. Exatamente. E é uma moto extremamente econômica. E a moto que mais vinde da concorrência, nem isso tem, cara. E deixa eu lhe falar, o motor dela é o motor da 160. Ela é 150 porque diminui o cilindro, então você tem a capacidade pública dela menor. Sim. Tá? Mas ela é o mesmo motor da 160. A 160 tá fazendo 45, 47 km por litro. E essa moto é perfeita pra quem vai trabalhar. Perfeita, gente. Você aqui de Salvador... Vou faltar de uma moto mais alta, quem gosta de moto... Gente, nossas concorrentes dela, direta dela, tá acima de 20 mil. Então aproveita essa oportunidade com esses valores que nós estamos ganhando, que tá muito bom, velho. Tá muito bom. 17.1400. Muito bom. Muito bom mesmo. Bom, tem essas usadas aqui. Aqui tem essas senhorinhas aqui. E essa senhorinha aqui. Eita, aí não pode. CBM300. Aí não pode. Ai, ai, ai. O pessoal do canal sabe que eu tenho um problema com essa moto. É muito gostoso de colocar essa moto. Meu Deus do céu, você tá doido. Essa moto tá à venda? Na verdade, na verdade, tá. Mas se o Guimarães não quer vender, não. Qual o valor dela? A gente tá pedindo 45 mil nessa moto. Que ano é? Ela é 2007. 2 mil? Quantos quilômetros? Essa moto tá com 25 mil rodados só. Ai, ai, ai. Ô, Jura, vende essa moto, Jura. Não sei se ele vai querer não, mas... Rapaz, essa moto aí é mosca branca, hein? É outra. Mosca branca, hein? Pra quem gosta de colecionar também... Tá zero? A moto tá toda original. Tá zero. Aqui... Aqui o ANC 750 2018. Gente, essa moto tá toda equipada. Pra quem quer pegar uma moto completa. É, tá completa, né? Equipada. Excelente motocicleta pra viagem. Confortável. Econômica. Porque é uma moto econômica. Sim, muito. Essa ANC 750X é uma moto muito econômica. E essa moto tá com 11.500 km rodados. 2018, 18. Essa moto, a gente tá pedindo nela 45 mil. Ah, é uma moto muito nova. Muito nova mesmo. Quantos quilômetros? 11.500. Muito pouquinho. Muito pouco. Essa BM aqui, essa vocês já viram, inclusive. Deixa eu vir pra cá. Em algum outro... Pronto. Outra filmagem da gente, ela já teve aqui na loja. Ah. Ela é 2018, 19. Ela tá com 26 mil rodados. Essa moto tá pra 58.900. 26 mil? 26 mil rodados. Que ano é? 19. 2018, modelo 19. 2018, 19. Exatamente. E essa aqui? Essa aí é uma Vestron 1000. Ela é 2016, 17. Essa motocicleta, ela tá pra 44 mil. Essa tá com 25 a 26 mil rodados também. Essa aqui é a cara de passarinho? É a cara de passarinho. É a cara de passarinho. Ela tá com alguns equipamentos também. Tá com protetor de cárter, protetor lateral. Completinha, né? Tá com separador de alforte, baú. Qual o valor, Lucinho? Ela tá 44. Beleza. É mais uma opção também. Vamos pra cá. Aqui a gente já pula pra Vestron Nova, zero quilômetro. 650. 650. Essa moto, ela tá pra 60. 60.905. Ela já com frete de fábrica que eu uso aí nesse valor. Tá? 2022 e 2023. Essa é a... É a minha, né? É a X-T, igual a sua. É, igual a sua. X-T. Só muda o grafismo da sua, porque é do outro ano. Sim. E essa aqui? Aqui eu tenho a quinto. É... Agility 16+. Essa moto, ela tem 620 quilômetros rodado. O proprietário dela trocou por uma ANK 150. Aquele que ele gosta de motocicleta. Então como ela lançou recentemente, ele acabou ver aqui trocando. Novinha. Novinha. 620 quilômetros, automática, ABS nas duas rodas independentes, tá? É uma moto fantástica, confortável pra quem quer fazer uso urbano, tem um ar um pouco maior, entendeu? Isso é bom, isso é muito bom. Isso é bom, tá, gente? Pra scooter, isso é muito bom. Qual o valor? Ela tá pra 17,500. 600 quilômetros rodados. É, é uma opção também. Pra quem quer uma moto automática, um pouquinho mais forte. Eu tenho aqui a People. A People, que é forte, viu? É, é uma moto forte pro peso dela. E essa scooter, ela é uma 300 cilindrada, né? ABS também nas duas, independente. Essa moto aqui é 2017,18. Essa moto tá pra 17 mil. Eu acho, essa scooter, eu chamo scooter de moto, tá, gente? E eu acho, ela tem uma relação peso-potência absurda, porque... Ela é muito boa. Ela tem o mesmo motor da Downtown. Exato. E é leve. É mais leve, mais magra. É levíssima. Né? Ela tem uma posição. Mais ágil. É. Eu já fiz teste com uma dessa. E aqui é a Downtown. Essa aqui é a semi-nova. Essa aqui é 2018. Essa tá com 32 mil rodado. Essa moto tá pra 26 mil. ABS nas duas também, independente. Você quer sofá, tá, gente? Aí é porque quem quer mais conforto, quer pegar uma estrada esporadicamente, aí dá pra você pegar uma estrada e viajar, sem problema nenhum, curtindo a estrada, curtindo o visual. E já testei também a Downtown. Eu, pra mim, assim, o grande carro forte dessa scooter é a potência, suspensões, que eu acho muito confortável, e o banco. Muito conforto. E a suspensão é muito boa. Muito boa mesmo. Vamos pra 1.050? Vamos lá. Aí ela vem 1.050, 2.020, 2.020, 2.020, 3.020. Essa moto é fora de série também. Espetacular. Aí ela vem com controle de tração, vem com controle de ABS, dois controles de ABS, na verdade, que é um pra subida, um pra descida. Controle de frenagem curva. Controle de frenagem curva é equilíbrio dela. Ajuda de partida, se você tirar na ladeira, não acelerar direito, ela não vai morrer. Ela vai ajudar você a sair com ela devagarinho, sem dar aquele só luz que algumas dão, né? Olha, Luciano, eu confesso que quando a Suzuki lançou essa moto, eu vibrei pelo design dela que me lembra a DR-87 que eu tive. Vibrei, fiquei louco, porque eu sou apaixonado por esse design. E, gente, mas eu tinha aquele receio da Suzuki sempre ficar atrás na questão da eletrônica e ela não ter tanta eletrônica quanto as suas concorrentes, mas eu digo, menos é mais. Nesse caso, o menos é mais. Com certeza. Porque é uma moto que ela tá entregando muita coisa, mas o suficiente pra o que ela precisa. Não tem nada em excesso. É, eu acho que muita coisa aí acaba agregando também muitos problemas, tá? Eu concordo. Qualquer uma pessoa sabe que a parte elétrica de qualquer motocicleta é um chicote do farol dianteiro ao escope traseiro. Então, é tudo ramificado. Então, tudo passa pelo mesmo lugar, entendeu? Então, se você tiver um problema de um sensor, pode ramificar pra outro. Não é que vai ramificar, mas ele pode ramificar pra outro, entendeu? E aqui, o sistema dela, por ela não ter... Ela tem muita coisa embarcada. Tem. Mas eu acho que é o suficiente pra o que ela precisa. E acredito que muitas pessoas não vão usar nem metade do que ela tem. Então, ela já vem com protetor de motor, vem com protetor, mata cachorro, vem com descanso central, né? ABS duplo, que são dois ABS. Muito bom esse descanso central. Finalmente a Suzuki... Tinha que ter, né? Porque é essencial pra viajar, pra viagem é essencial pra viajar. Finalmente, finalmente. A bolha, que é fácil você baixar. Você vai fazer a regular. Você vem aqui, ó. A regulagem é manual. Já foi. Você enfogou aqui, vai descendo. Tá lindo. Outra coisa. Já vem com suporte pra você colocar um GPS. Já vem com tomada também. Tomada tá aqui na lateral. Inclusive, ela vem com duas tomadas. Tem outra tomada debaixo do banco também. Tomada aqui na lateral, né? Tem essa tomada na lateral e tem outra debaixo do banco. Eu lembro que quando eu falei a primeira vez dessa moto, eu não sabia que tinha tomada. Falei, porra, não tem tomada. A única coisa é que ela não tem aquecimento de punho, mas ela tem piloto automático, os dois sistemas de ABS, tem um controle de potência, tem um controle estabilidade. Já vem com riser, né? É, na verdade, é um riser, na verdade, né? E já sai direto da mesa com esse riser original. Pra quem é, assim como eu, que sou pequeno e tem o braço curto, ajuda muito. Essa moto, vejam o teste que eu fiz, eu fiquei super satisfeito. Inclusive, é nóis, hein, Jura? É nóis, já sabe, hein? É nóis, hein, Jura? Já sabe. 2023 é nóis. E aí, vamos pra qual? Aqui a gente tem uma Boulevard Center 2014-15. Essa moto tá com 35 mil rodado. Ela tá pra 40 mil. Então, pra quem gosta de moto, custa excelente, motocicleta, é uma opção muito boa. Tá muito bem cuidado a ela. E esse motor é um motor animal, né? É. Ele é forte, esse motor. Esse é um motor forte. É, animal. Ali do lado a gente tem um R3 2021-22. Pros donos de posto? É. Ah, galera, dono de posto aí. Quer ser um dono de posto aí? Essa aí, essa aí tá novinha. Ela tá com 9.500 km. Essa moto tá pra... Ela tá 32... 32,500, essa moto. 2021-22. R3, né? R3. E aqui a Z300? Z300 acabou de ser vendida. Acabou de ser vendida essa moto aqui agora. Resão essa moto, cara. Agora. Tem um S1000, de S1000, 2022-2023, com 3.000 km rodado. Aí você vai me perguntar por que o cara trocou, porque o cara tá com... Tá, agora parece que tá com namorada e a namorada não se adaptou. Não gostou. Então, ele pulou pra 1.050. É, fi. Tá bom, hein? Aí ele pulou pra 1.050 e tá aguardando chegar aqui, pedindo a cor preta. Tá certo. Tá quanto essa aqui? Essa aí tá por 70 mil. Um a zero dessa, a gente fazendo o pedido da fábrica, tá saindo por 75,900. Quantos quilômetros? 3 mil. Novinha, novinha. 2022-23. Novinha, novinha. Tirou e... É. Ele rodou pouco. Na verdade, ele não gosta de rodar de carro. Na verdade é essa. Ele gosta de rodar de moto. Caramba. A gente tem muito cliente que tem isso. Tem carro em casa, mas não roda de carro. É. E essas 750? Aqui as 750, zero quilômetro. Todas aqui, né? Todas quatro aí são. Zero quilômetro, 2022-23. Essas estão pra 59,950 à vista. E aqui... Essas beldadinhas. As DR 160, 2022-23. Qual o valor? Ela tá pra 20.400. Excelente moto. Ela tem uma moto de ponta aí das 160, 150 cilindradas. Na minha opinião, é a melhor. É a top. É a melhor. E da categoria, é a melhor. Gostei de pilotar ela. Tive a oportunidade de pilotar. A pilotagem dela segura. Com essa bengala invertida. Inclusive, ela tem uma leitura maior do asfalto. Tem uma absorção melhor. Você não... Tem aquelas pancadas mais secas na direção, entendeu? Ela vem com mini-rise também. Guidão mais alto. Você dá uma postura de pilotagem. Não tem bônus pra ela? Não. Essa, por enquanto, não. E, na verdade, a fábrica também tá dando essa bonificação junto com a gente, que é metade-metade. Isso sempre é assim. É mais pro incentivo pra gente baixar o estoque de moto pequena mesmo. Entendi. Como ela é uma moto mais, vamos dizer assim, top, né? Mônio amortecimento na traseira, banco bipartido, bengala invertida. Essa moto é espetacular, tá, gente? Freio CBS combinado, né? Painel LCD completo. Então, ela não ficou com bonificação. Posso ser que entre, mas aí depende muito da fábrica. E, pra vocês que querem saber, que estão ligando pra cá pra saber sempre, a 300 tá chegando ano que vem, viu, gente? Sério? É. A DR 300 e a TR 300. Que é a custom. Que é a custom. Ó, quem tá falando isso é a Lúcia, hein, fi? Tá chegando. Ano que vem, né? Ano que vem. Se Deus quiser, em junho tá todo mundo aqui. Rapaz, notícia boa, hein? Tá dando furo de notícia aqui, viu, Bil? Vamos lá. Bil Motoka? Tá aí, ó. Meu, Bil, botão que... Beijo, Bil. Eu também vejo o seu site também, viu, Bil? Ô, Bil, tá dando furo de notícia, hein? É boa. Parou o teletor pra quê? Boa. Boa notícia, hein? Se Deus quiser, a fábrica permitindo. Rapaz, legal, eu acredito que em junho tá por aqui, velho. Que legal, Lucinho. Eles falaram pra gente que era pra dar uma divulgadazinha assim, que tava vindo, a previsão de chegada era mais ou menos em junho. A gente espera até que chegue mais cedo, né? Geralmente chega em maio. No começo de maio. DR 300 e TR 300. Exatamente. E deve vir primeiro a NAC. Esse motor é um motor muito forte. É, eu quero pilotar ela pra dar uma testada. É um motor forte, cara. Bicilíndrica. Vem com ABS, pelo que eu li, né? Não vai ser mais o sistema CBS, já vai entrar com ABS. Caramba. Então, eu acredito que seja um excelente motocicleto. É uma excelente opção. Ó, a JTZ mandando bem, viu? Vai com certeza. E aqui, a Lindinha. Aí, a Lindy 125. Essa aqui é semi-nova, né? Olha como é que é a testada da moto. Novinha. Tem 7.200 km rodado. Novinha. Ela tá pra 11 mil, essa moto. 2018 e 2019. Agora, pra vocês que querem, eu ainda tenho 3 unidades. VR. Não, aí a Lindy também. Não é VR, não? Não, a VR tá lá do lado. Ai, confundi. A Lindy também. Zero quilômetro. 2022, 2023. A Lindy a gente tá dando a bonificação de mil reais também, tá, gente? Ela é de 13.990. A gente tá fazendo 12.990. E aqui é economia pura, né? Porra, eu tava dando por uma, velho. Passa um pra baixo. Economia pura. Velho, eu vou dizer um negócio pra você. Eu faço mercado de meios. Quem faz mercado, dá pra casa sua. Sim. Faço mercado de meios com essa moto. Com esse baúzinho aí. Baúzinho, o... Embaixo? O compartimento que tem embaixo do banco. E eu ainda uso o assoário. E o banchinho? Eu uso mais o assoário, porque eu boto uma caixa de papelão e boto as compras. Minha esposa pergunta se eu laguei a moto no supermercado e peguei um Uber. Porque a quantidade de coisas que eu levo com ela é absurda. Que legal. Facilita demais, velho. Isso aí pra dentro da cidade não tem coisa melhor, não. Não inventaram ainda a coisa melhor. Que legal, Lucinho. É legal ter essa experiência sua, né? É econômica, não é visada pra roubo. É uma moto confortável pra você rodar na cidade. Muita gente fica com medo por causa do aro que é aro 10, que é um aro pequeno. Mas, gente, dá pra você rodar na cidade tranquilamente. Se você tiver atenção, eu sei que o piso da gente é meio regular, mas dá pra andar assim. Então você tá rodando, testando e aprovou. Não quero sair de escuta, não, pô. Vai ficar trocando uma marcha ali na cidade? Legal. Tá. Bora pra VR antes de ir pra Nex. Aí a VR 150, 2022, 2023. Essa aí tem uma cor branca, preta e vermelha, certo? Ela tá, a VR tá pra R$17,500. E a gente tá fazendo também a bonificação pra ela de R$1.000, vai pra R$16,500, gente. Essa aqui já é mais forte, tá, gente? Ela é R$150,00. O baú já é mais bem acabado. Tem esse acabamento. Acolchoado, o baúzinho da cor da rua. Tem mais volume também. Tem mais volume. Olha. Acabamento também. Freio CBS. É. Você vê que as motos são de qualidade, gente. É. O pessoal fica com medo. Ah, porque é chinesa e tal. Velho, não existe mais isso, não. A China já engoliu o Japão há muito tempo. Em termos de tecnologia, em termos de fabricação de veículos, de motos principalmente, que o forte pra mim é deles, é motocicleta. Entendeu? Essa branca é linda. E tem a preta também. Eu achei a branca linda. E a linda e a prata é linda. É bonita demais, tá? A prata e a vermelha. Achei linda. As duas. E aqui... Aqui a anexinha. Gente, vocês me cobravam há anos. Eu já falei que Dona Cintia é Dona Cintia. Cadê a minha anex? Vou tirar a onda. Aí, aí, lá. Vou rodar. Eu quero testar. 115 cilindradas, freio CBS. É guerreira, né? Guerreira. Motorzinha muito, muito, muito econômico e muito resistente, viu, velho? Essa motinha o pessoal compra muito. Leva muito pro interior essas motos, sabia? É uma Cube, tá, gente? É uma Cubezinha. E é câmbio rotativo. Exato. Tá aqui, ó. Câmbio rotativo. Moto fácil de pilotar. Pessoal leva aí pro interior. Ou você que tem aí um pequeno negócio, também é uma boa. É o câmbio de quatro marchas sequenciais. Ela tem partida elétrica, partida pedal, indicador de marcha. Dá pra trabalhar com essa moto? Dá. Dá, tranquilo. Tranquilo, né? Dá, tranquilo. Um bagzinho. Bota um bagzinho. Bota um bagzinho. Ela já vai com o baúzinho também. O compartimento embaixo do banco é mínimo, é pequeno. Não vou dizer que é grande, porque não é pequeno, tá? Agora é uma moto muito boa pra quem quer economia, viu? Qual o valor? Essa moto tá por 12 mil. Ela é 2021, 22. Ela é 12 mil e eu tô dando emplacamento pra ela. Boa. Só aí você tá economizando de emplacamento na faixa de 600 reais. Essa é a única que tem emplacamento? É a única que eu tô dando emplacamento. Show de bola. Já sabe, plantação daqui do Vovô Jura, Guimarães Motos. Entre em contato com o Lucinho. Telefone, Lucinho. Pode mandar pra cá. Pode me ligar pro 719-8407-6680. É meu celular particular. Pode me ligar. Pode mandar WhatsApp. Que a gente responde tudo direitinho. O que for pra fazer. Simulação de financiamento. Valor de consórcio. Simulação do cartão de crédito. Nós fazemos tudo. Inclusive, eu esqueci de falar no começo. A gente trabalha também com o crediário do cartão de crédito. Agora, o crediário do cartão de crédito. Pra simular, você tem que vir aqui com o cartão, tá? Porque aí a gente tem que simular na máquina junto com o cartão. Mas a divisão em 18 vezes com os juros da máquina, eu posso fazer a simulação sem o cartão. Então, facilita pra vocês aí. Pode mandar tudo no WhatsApp. O telefone da loja é 7133575000. 33575777. 3357. 33574499. E o celular? O meu celular. 719-8407-6680. De novo, WhatsApp, né? WhatsApp também. 719-8407-6680. Lucinho, obrigado. Eu que agradeço mesmo. Tamo junto de novo. Seja bem-vindo de volta. E vamos botar pra lascar aqui. Porque eu vou apertar a mente do vovô Jura, da JTZ. Eu vou apertar a mente de vocês. E é bom que ajuda a gente. Pra ter preço. Exatamente. Quero preço, JTZ. Aproveita essa promoção que é até dia 15. A gente não sabe se a fábrica vai provocar. Bônus, galera. Bônus. Então, venham aqui pra adquirir sua moto com bônus, tá? Venha, me procura. Tem um outro vendedor, Maurício, também. Pode vir procurar a gente aqui. Somos nós dois. Então, pode vir que a casa tá de portas abertas. Beijo, pessoal. Valeu. Beijão, gente. Fiquem com Deus. Beijo, gente.